Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, rapaziada! Tem novidade na escalação do Internacional pro jogo contra o Havaí. É, meu amigo, Edenilson tá indo pro banco de reservas. Essa é a principal informação na escalação do time do Internacional. Então, detalhes da decisão do técnico Mano Menezes a partir de agora, neste conteúdo para o 1xbet, 1xbet, o principal bookmaker de apostas do mundo. Inter e Havaí, Havaí e Inter na ressacada, é 2 para o Internacional, 0 para o Havaí, é o meu palpite. O Inter vai voltar com uma vitória de Florianópolis. Palpite do vaga. E o seu, aqui embaixo, vou te deixar um link pra você, não vai baixar nada, entrar no site e fazer o cadastro. É simples, é rápido, é fácil. Faz o cadastro, utiliza o meu bônus promocional, que é o Vagin. Vagin, atenção, Vagin, e palpita lá também. Com o bônus, você vai ter mais cash pra brincar. 1xbet, 1xbet, o principal bookmaker de apostas do mundo, tá com vaga nessa. E, meu amigo, 2 para o Internacional, 0 para o Havaí. Que história é essa vaga? Então, a informação que eu recebo é, o time do Internacional para o jogo contra o Havaí é o mesmo time que começou o jogo contra o Fluminense com apenas uma alteração. A entrada de Kehler no lugar de Daniel, que está suspenso. Daí, ok, tá bom, tá tudo certo, o Daniel realmente tá suspenso, entrou o Kehler, tá tudo certo. Opa, peraí, mas o Edenilson não jogou contra o Fluminense. Então, o Edenilson está indo pro banco? Perguntei à minha fonte. E ela me disse, yes, yes, está indo para o banco de reservas Edenilson. Plenamente recuperado de dores no joelho, ao menos essa é a informação que eu tenho. E que está à disposição do técnico Mano Menezes. E aí eu vou ter que voltar um pouquinho pra encaixar esse quebra-cabeça e pra ligar um ponto ao outro. Nesta semana, acho que foi na sexta-feira, gravei um conteúdo aqui falando sobre a ideia de Mano Menezes e por que ele não renovou o contrato com o Internacional ainda pra próxima temporada. E falei um pouco da ideia que ele tem para o time em 2023. Ele quer um time intenso, um time mais rápido, um time que tenha intensidade ao longo dos 90 minutos. A pessoa com quem eu falei não é a mesma pessoa que acaba me ajudando com as escalações do time do Internacional. Mas eu fiquei com essa impressão de que o Mano já está pensando em 2023. E, aliás, não vai deixar chegar a 2023 pra ter esse time mais intenso. Mano gostou demais da forma como o Internacional marcou o Fluminense jogando no estádio Beira-Rio. E Johnny teve um papel fundamental na avaliação da comissão técnica para que o time tivesse intensidade. Aliás, a Lampatrick continua no banco de reservas também. Então, o meio de campo intenso, rápido e forte fisicamente ao longo de 90 minutos terá sequência com Johnny e Maurício e com Edenilson, Alan Patrick e aí eu vou colocar o Tyson também nesse monte, embora o Tyson seja a reserva hoje do Internacional, né? Esteja atrás do Alan Patrick, ou melhor, do Maurício, que é o titular. O Alan Patrick que passa a ser reserva também. E aparece o Tyson pra brigar por uma vaga de meia nesse time do Internacional. Então, vejam bem. Edenilson, Alan Patrick e Tyson. Tyson. Jogadores com uma idade um pouco mais avançada em relação a esses que eu acabei de citar e que tomam a condição de titular neste momento, estarão segurando no banco de reservas contra o Havaí. O time do Internacional é Kehler, Bustos, Vitão, Mercado e René. Gabriel, Johnny, Depena, Maurício, Wanderson e Alemão. Esse é o time do Internacional com Edenilson indo para o banco de reservas. O que vocês acham dessa escalação? O que vocês acham do Edenilson no banco para o Johnny? Porque quem está tomando a condição de titular aqui é o Johnny, tá? Vamos colocar o Maurício aqui como jogador que briga com o Alan Patrick, que está em melhores condições físicas, né? Hoje o Maurício, por isso o Alan Patrick segura. O Depena é o titular, o Gabriel é o titular. Edenilson não volta para o time porque Johnny deu uma resposta e vai continuar na equipe titular. A menos que Manu mude de opinião horas antes da bola rolar. Porque no último treinamento, que foi com portões fechados no estádio Beira Rio, ou melhor, no CT Parque Gigante, ele utilizou essa escalação. Esse meio campo com Gabriel, Johnny, Depena e Maurício. Wanderson e Alemão. Não tem mais nada para dizer para vocês. É com essa roupa que o Internacional vai enfrentar o Havaí nesta segunda-feira, 8 horas da noite. Repercussão completa no canal do Vaga. Venim com Vaga, tranquilo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho